Música Nós estamos aqui, vamos já já, dando sequência a nossa programação. Fazemos uma pré-entrevista aqui, um pré-jogo aqui com os atletas que estão envolvidos na final. Escolhemos dois jogadores aqui da equipe do Manchester e dois jogadores da equipe do Liverpool. Inclusive, só para lembrar os amigos da TV Aliança, que o time do Liverpool, a maior zebra da competição, não ganhou nenhum jogo até agora. Foi ganhar justamente na semifinal do melhor time, que terminou em primeiro colocado, que tinha vantagem do empate. E o Liverpool acabou surpreendendo a todo mundo, nem mesmo eles, nem mesmo o time do Liverpool, os atletas, esperavam esse resultado aí, que foi absolutamente fantástico, que qualificaram então a equipe do Liverpool para a disputa do grande título aí do segundo campeonato interno da Escola de Futebol Aliança. E nós vamos fazer agora aqui no pré-jogo aqui da Escola de Futebol Aliança, da TV Aliança, vamos trazer dois representantes aqui da equipe do Manchester. Primeiro vem aqui comigo o Kelvin, vem aqui também o Guilherme, por favor, da equipe do Manchester. Vocês vão dar entrevista aqui, a gente vai falar sobre o jogo, a expectativa, a ansiedade, com relação a essa final aí, sensacional. Kelvin, fala para a boa tarde em primeiro lugar, fala para a gente aí como está a expectativa, como é que foi o campeonato, ao longo do campeonato, o que a equipe do Manchester produziu para que ela pudesse estar disputando a final aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde. A gente produziu sempre vitória, nunca derrota. E a gente deu um tropeço, mas conseguimos a vitória e estamos agora na final. Beleza, Kelvin. Falar com o Guilherme aqui agora, só um minutinho aqui o Kelvin, que a gente vai conversar mais um pouco. Guilherme, você que é o atacante, meia, lateral esquerdo, volante pelo lado esquerdo, só não joga no gol no time do Manchester. Você que, infelizmente, esteve ausente em algumas partidas por motivos particulares, mas esteve presente na semifinal. Pelo que a gente acompanha, jogou muito bem. O que você espera dessa final? Qual é a sua expectativa, a sua ansiedade com relação a essa final? Que nível de importância tem para você estar disputando a final aí da categoria 97, do segundo campeonato interno da Escola de Futebol Aliança? Fala para os nossos amigos ligados aí na internet. Bom, a expectativa é grande para ser mais uma vez campeão pela Escola de Futebol Aliança e para levar o título ao nosso time. Falando a respeito do jogo, qual é a sua expectativa e a sua ansiedade com relação ao jogo em si, Guilherme? A expectativa é grande, né, para levar mais uma vez o título para casa, o troféuzinho de campeão e as medalhas aí para os goleiros, os outros atletas. Vamos entrevistar agora aqui o Marquinhos, que é um dos líderes, um dos capitães da equipe do Liverpool, que, aliás, a maior surpresa desse campeonato interno em todas as categorias é a equipe do Liverpool. E qual que é a expectativa, já que vocês conseguiram chegar na final, Marquinhos? Qual que é a expectativa agora para esse jogo de hoje? É, buscar vitória, né, trazer pelo menos uma medalha. Eu provavelmente nunca participei de um campeonato aqui interno da Aliança, então pelo menos consegui minha primeira medalha. Agora vamos chamar aqui também o Lucas, vem cá por favor o Lucas também, que é um dos, apesar de ser goleiro, estar jogando campeonato interno nessa categoria na linha, inclusive na última partida, na semifinal, foi o melhor jogador em campo, né. E qual que é a sensação de estar disputando uma final, não sei se é a primeira sua, seja campeonato interno ou seja o campeonato que nós disputamos aí com a Aliança, se é a primeira disputa sua de final e se for a primeira, qual que é o sentimento que você está aí, está ansioso, está nervoso, não está? Como é que é isso aí? Já é a segunda final minha e já dá uma ansiedade, né, antes do jogo, vamos para cima deles. Beleza, aí o Lucas mostrando confiança, né, lembrando que futebol a gente nunca ganha antes, né. Boa sorte à equipe do Liverpool, boa sorte à equipe também do Manchester e nós estamos aqui nessa cobertura sensacional aí através do site, né, www.escoladefutebolalianca.com.br. Já já vamos para o jogo, mas dentro de alguns minutos vamos ter a partida final aí, onde nós vamos poder ter o prazer de conhecer o grande campeão da categoria 97 entre, na final, entre o time do Liverpool e o time do Manchester. Muito boa tarde, amigos da TV Aliança, estamos aqui então na segunda Copa Interna da Escola de Futebol Aliança, categoria 97-98, no ano de 2011, onde faremos a final agora entre a equipe do Manchester e a equipe do Liverpool. Vamos para as escalações das duas equipes, começando pela equipe do Manchester. Número 1, Marcelo. 2, Juliano. 3, Lenniker. Número 4, Miller. Número 5, Luan. Número 6, Aritana. 7, Guilherme Ribas. 9, Eduardo. 10, Kelvin. 11, Bruno. E 17, Leonardo Frank. A equipe do Liverpool agora. Número 1, Jonathan. Número 2, Trator. Número 4, Lucas. Número 5, João Marcos. Número 6, João Cartão. Número 7, João Vitor. Número 8, Paulinho. 9, Filipinho. 10, Pedro Prince. 11, Vinícius. E 18, Marquinhos. Vamos lá, amigos. Vai ser dado o pontapé inicial para a grande final do segundo campeonato interno da Escola de Futebol. A Aliança está valendo. Bola recuada pelo meio de campo ali da equipe do Manchester. Luan domina na saída de bola. Atenção, Luan. Tenta atravessar essa bola no meio de campo. Domina o time do Liverpool. Tira de qualquer maneira para frente o time do Liverpool com o Marquinhos. Tiro de meta para a equipe do Manchester. Lembrando aos amigos da TV Aliança que esta é a segunda Copa Interna de Futebol, categoria 97, 98. Estamos na final aqui no ano de 2011. Hoje, quinta-feira. Boa bola ali no meio. Quer ouvir, domina. Tenta dar um chapéu ali no João. João Vitor tira de qualquer maneira para a lateral. Acompanha a equipe do Manchester. Estelaritana dominou a bola. Lateral para a equipe do Liverpool. Lá vem Marquinhos pela batida. Tentando fazer a equipe do Liverpool chegar no campo de ataque. João Vitor tentou a jogada. Sobrou agora. Atenção, Pedro. Jogando à direita para Marquinhos. Tenta a linha de fundo. Jogou para o João Vitor. Pode ser agora. João Vitor bateu. Para fora do gol. Os caras vão me contratar depois. Estão fazendo um teste aqui na Rádio Globo. Tenta sair jogando agora a equipe do time do Manchester. Eretana domina a bola pelo lado esquerdo da jogada do campo de ataque. Sobrou de novo com Pedro. Tenta a jogada do outro lado para João Marcos. Atenção. Lá vem João Marcos. Dominou. Tocou para Felipinho. Pode ser agora Felipinho. Uma boa jogada no campo de ataque para Paulinho. Tira de qualquer maneira o time do Manchester. Rechaça essa bola para frente. Sobra a bola aqui com o Eduardo. Vai Lucas na jogada. Trava de qualquer maneira o time do Liverpool através do seu zagueirão número 4, Lucas. Lá vem Luan. Recopela essa bola no meio de campo com a equipe do Manchester. Luan. Olha na direita Luan. Eduardo aqui na direita. Meteu. Atenção. Eduardo dominou para Kelvin. Vai sair a bola para a lateral. Lateral. Deixa a bola escapada de qualquer maneira para a linha lateral. Kelvin e Eduardo ali na jogada. Não conseguiram fazer e tramar uma boa jogada ali pela equipe do Manchester. Falta no campo de defesa. Lucas. Atenção. Meteu essa bola para frente aqui no campo de ataque com o Felipinho. Vai em cima do Vinícius. Tira de qualquer maneira o Vinícius Cominho. Bomina Kelvin pela intermediária. Ameaçou. Lenniker. De qualquer maneira para frente. Vai sobrar com o Guilherme. Tira ali. Trator na defesa do Liverpool. Retira de qualquer maneira para frente. De qualquer maneira ali o time do Liverpool com o Lucas. Mais uma falta no campo de defesa. Marquinho para Pedro. Dominou Pedro. De frente para o lance. Atenção. Pode ser. Vai tentar virar a jogada. Tenta cavar uma falta ali Pedro. Perdeu a bola para Luan. Pode ser do outro lado agora Luan. Passou por um. Passou. Mais um. Atenção. Lá vai Luan. Boa jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque do time do Manchester. Para Guilherme. Tentou a linha de fundo. Vai cavar o escanteio. Escanteio para a equipe do Manchester. Na primeira chegada mais perigosa do Manchester. Vamos ler os nossos e-mails agora. Atenção Manchester. Na cara do gol. Olha o gol. Paulinho faz o gol contra. 1 a 0 para a equipe do Manchester. Numa bola jogada pelo lado esquerdo. Cruzamento perigoso na área. Paulinho foi tentar tirar. E acabou metendo para o fundo das redes. Paulinho contra. Agora faz então. Manchester 1. Liverpool 0. Atenção Vinícius. Tentou a boa jogada ali com o Lucas. Pelo meio de campo da equipe do Liverpool. Aí o Lucas de novo tentando jogar essa bola no ataque. Rouba Luan de qualquer maneira. E tira essa bola para frente. Vai pedir autógrafo depois não. Pode filmar Marquinhos lá. Filma o meu meio esquerdo. Que vai me substituir a altura lá no veterano. Que eu não vou poder ir domingo. Lateral para a equipe do Liverpool. Mais uma vez. Na intermediária. Campo de ataque. Lá vem João. João Vitor. Jogou para frente para Pedro. Dividir essa bola com Luan. Domina Miller. Acaba dando uma zedada ali o meu zagueirão. O Miller joga a bola para escanteio. Dando uma oportunidade. Uma chance de gol. Para a equipe do Liverpool agora que está perdendo o jogo por 1 a 0. Já se passados aí aproximadamente 5 minutos da primeira etapa da final do Campeonato Interno da Escola de Futebol Aliança. Quase. Escanteio agora. Vamos lá. Autorizado o Vinícius. Bola perigosa. Vinícius na área. Pode ser o gol. Lucas puxa de qualquer maneira. Esquisito. Estranho para a linha de fundo. Perde uma boa oportunidade a equipe do Liverpool. Lateral aqui na intermediária. Falta no campo de ataque ali agora. Uma forçada de jogada ali da equipe do Manchester. O Eduardo faz a falta no Paulinho. Vem Lucas para a batida. Vem Lucas bate de qualquer maneira para o campo de ataque. A bola vai para a lateral novamente agora para a equipe do Manchester no campo de defesa. Camina Kelvin. É só começar o jogo Kelvin. Toca para Lenniker começar na defesa. Lenniker. Faz boa jogada Lenniker. Passa por Felipe ali Lenniker. Tocou de novo no Kelvin. Devolveu no meio para o Juliano. Boa jogada do time do Manchester. Parecia impedimento ali o Eduardo. Mas o juiz manda seguir a jogada. Eduardo vai na linha de fundo. Falta. Falta agora perigosa para o time do Manchester. Eduardo. Foi só a passagem em cima do João. E o João não perdoou como bom zagueiro. Colocou o Eduardo no chão ali. Falta perigosa agora para a equipe do Manchester. O time do Manchester que vai ganhando essa final de 1 a 0. Foi uma das melhores equipes na primeira fase. Já está ganhando de 1 a 0. Pode ampliar agora nessa boa jogada. Nessa jogada perigosa. Lá vem Guilherme Ribas na bola. Ele bate bem. É canhoto. Bate bem na bola. Pode ser o segundo gol. Autorizou. Mandou o Guilherme para a área. Tira Guilherme. Tratou de qualquer maneira. Complementa a jogada ali. João Quartão. Vai tirar essa bola para a frente do time do Liverpool. Sobrou de novo para Kelvin no Manchester. Tocou no fundo. Guilherme Ribas. João Vitor. Tira essa bola de qualquer maneira para o lateral. Vinicius domina. Opa. Pé alto ali. O lateral. O juiz acabou dando lateral para o Liverpool. Lá vem Vinicius Orlando na batida. Deixou para Paulinho. Lateral de novo para a equipe do Liverpool. Não consegue tirar essa bola aqui de trás do time do Liverpool. vai sofrendo uma pressão nesse momento do jogo. Bola lá no segundo pau para Alain. Dominou. Tentou jogar para trás. Aritana levou para a esquerda. Passou por um. Por dois. Falta. Pediu falta. Tentou cavar a falta ali. A jogada que é normal. Que é típico desse jogador. O juiz não deu nada. Não foi nada. Não foi nada. A câmera atrás do gol mostra que não foi nada. Tá vendo que vocês vão ganhar. O narrador é pior. O melhor do jogo é o narrador. Bela bola para Guilherme. Recebeu de Kelvin. João vai na cobertura. Boa cobertura. Sai Jonathan do gol e segura firme. Para a equipe do Liverpool. Andou o balão para frente Jonathan. Vai sobrar no Luan. Dominou. Boa bola Luan. De novo ele. Todo mundo pedindo a jogada. Luan. Boa jogada do Guilherme. Tentou ali pelo lado direito do campo de ataque do Manchester. Paulinho. Rouba bem Paulinho. Bom jogador. Paulinho. Jogou para Vinicius. Pode ser agora. Uma boa puxada de contra-ataque pela equipe do Liverpool com o Vinicius. Falta. São João. Boa jogada. Tentou Pedro. Tira o Luan de qualquer maneira. Bom jogador Luan ali. Tirando todas ali atrás. São João. Boa bola sobrando ali pelo Filipinho no campo de ataque. Vai Lenniker na jogada. Tira de qualquer maneira para frente Lenniker. Sobrou a bola no João Marcos. Não conseguiu dominar a bola. Sobrou para Vinicius. Passou o Vinicius para o Kelvin. Boa jogada. No segundo pau. Atenção. Pode ser o gol. Pode ser o empate. Marquinhos. Marcelo. Salva agora o time do Manchester. Boa defesa do goleirão Marcelo. Dá o balão para o campo de ataque. Tira de qualquer maneira lá de trás. De novo o João Marcos pelo Liverpool. Passou de novo pelo Kelvin. Começa bem a partida ali pelo lado esquerdo. O time do Liverpool com o João Marcos e o Filipinho. Explorando bem as jogadas aqui pelo lado esquerdo do campo. Tirou o Miller agora para frente. Tira mal. Rechaça mal o Miller. Sobrou a bola para Vinicius. Para Pedro. Para Lucas. Pode ser. Boa jogada. Lucas tentou fazer um dois. Devolvendo o Pedro. Roubou a bola. Agora sai rápido no contra-ataque time do Manchester. Falta, 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 falta perigosa. Trator atropelou a Aritana. Vai tomar o cartãozinho agora. Vai ser advertido agora pelo professor. Falta perigosa. Matou a jogada ali o Trator no meio de campo. Uma boa puxada de contra-ataque. O Aritana ia levando. Tomou o amarelo agora. O Gliémi Trator pendurado já. E logo no primeiro tempo já pendurado com o amarelo. Matou a jogada ali no meio de campo. Uma falta perigosa. Uma falta um pouco... Se excedeu um pouco na força ali. E acabou tomando o cartãozinho amarelo. Vai vendo uma para a batida. Tentando aí o segundo gol. O time do Manchester. Luan, bom jogador. Brateu dentro da área. Tira de qualquer maneira o time do Liverpool. Olha o contra-ataque. Pode ser agora com o Pedro. Rolou para Vinicius. Tem Felipe aqui esperando do lado esquerdo. Tenta Vinicius no Felipe. Erra o contra-ataque. De novo Vinicius. Lenniker chega estourando. Rasgando tudo para o campo de ataque. Lá vem de novo o time do Liverpool. Roubou agora com o João. Tocou para o Lucas. Sai jogando o Lucas. Tocou no João Vitor pelo lado direito do campo de ataque do time do Liverpool. Tentou a jogada do João Vitor. A bola bateu. Resvalou ali no pé do Lenniker. Lateral para a equipe do Liverpool. O Liverpool vai tentando. Vai tentando chegar. Vai tentando aproximar ali. E chegar a esse gol de empate. Que seria muito importante nessa altura do jogo. Vinicius recebe a bola na direita. Tenta virar a bola do lado esquerdo do Vinicius. Tem dois jogadores livres pedindo do outro lado. Paulinho recebe a bola. Devolve de novo no Vinicius. Tira Guilherme Ribas. Joga essa bola para o campo de ataque. Lá vem o trator de novo para tentar matar a jogada. Paulinho divide ali no meio. Essa bola sobrou de novo agora com o Guilherme. Vem Guilherme para o campo de ataque. Bati de qualquer maneira agora João Marcos. João Vitor agora complementa. Joga essa bola para a lateral. Não salvou ainda o Kelvin pela equipe do Manchester. Jogou no Eduardo. Boa jogada. Kelvin. Eduardo. Kelvin de novo. Tira Lucas ali de trás. E o Manchester vai pressionando. Vai tentando chegar. Vai tentando matar o jogo logo no primeiro tempo. O time do Manchester. Olha que boa jogada do Kelvin. Sofreu a falta agora do Paulinho. Mata de novo a jogada ali pelo lado direito. Duas pontadas boas aqui. Uma com o Eduardo. Agora com o Kelvin. E o time do Manchester vai chegando ali. Tentando matar o jogo. Eu sou narrador de rádio. Vou ir narrar na rádio. A rádio é mais gostosa. Lembrando que a nossa transmissão aqui direto do campo da área de lazeira aqui do Jardim Nova Época. Estamos transmitindo direto aqui a final do segundo campeonato interno da escola de futebol aliança 2011. Categoria 97. Boa jogada do Manchester agora. Falta pelo lado esquerdo. Lá vai Guilherme de novo. Bateu dentro da área. Olha o gol. Tira, Lucas. Sobrou de novo. Aritana. Ajudou. Para dentro da área. Vai sobrar a bola. Lucas. Rechaça. Tira. De qualquer maneira. Para o campo de ataque na intermediária defensiva do time do Liverpool. Olha a bola para a lateral de novo ali. O time do Liverpool. Dividiu ali João e o Aritana e a bola sobrou para o Aritana lateral marcado. Nota aí, Luan. Nota. Dois. Deu bem que é até três. Estou bem, pô. De um a três. Lá vem, Luan. Trabalha a bola com o Juliano pelo lado esquerdo do Manchester. Passou o Juliano por um. Jogou para a Aritana no fundo. A bola foi muito forte. Só cobriu o Guilherme. Tiro de meta para o time do Liverpool. Lembrando os amigos do site. Estamos aí fazendo a filmagem hoje. Transmitindo esse jogo aqui. Para você, do nosso amigo do site. Que está ligado ali no TV Aliança. E amanhã teremos mais, hein. Amanhã teremos a final da categoria 99. Às duas e meia da tarde, sexta-feira. E logo após a categoria 2001-2002. Então você que é nosso amigo aí. Que está assistindo agora. Esse jogo aqui da categoria 97. A final desse campeonato interno. Se liga amanhã no site de novo. Que nós teremos mais jogo. Transmitido. Às finais do campeonato interno. A segunda do campeonato interno. Da escola de futebol Aliança. Boa bola do Manchester. De novo na direita. O Manchester está explorando muito bem. As jogadas pela direita aqui. O forte do Manchester. Essa jogada aqui com o Eduardo. Aqui mesmo sendo canhoto. Caindo pela direita. E o Kelvin também aparecendo sempre o Guilherme desse lado aqui. Duas boas jogadas aqui. Duas faltas perigosas. Quase que o Manchester já amplia o placar aqui. Aí vem Kelvin. Tenta dar uma meia lua aí. Paulinho tira de qualquer maneira para o campo de ataque. Olha aí que boa jogada. Para o Vinicius. Ele tentou dar mais um dibre para variar. Perdeu a bola o Vinicius. Equipelou de novo agora. Atenção. Muita calma. Categoria o Vinicius. Jogou para o Felipe. Dividiu com o Juliano. Vem o Miller. Boa jogada. Com categoria. Limpou. Jogou no meio para o Luan. Tentou fazer o lançamento longo. Luan. Saiu o Jonathan do gol. Encaixa o Jonathan. Tranquilo. Firme. Seguro na meta do Liverpool. Lá vem Pedro. Faz boa jogada ali em cima do Aritana. Belo drible do Pedro. Tentou jogar para o Filipinho. Lenniker. Sistema defensivo bem sólido aqui atrás. O time do Manchester com o Lenniker e o Miller. Realmente está difícil entrar aqui. Está tendo muita dificuldade a equipe do Liverpool. Olha o contra-ataque agora de novo. Eduardo e Kelvin aqui pelo lado direito. As melhores jogadas do time do Manchester. Sempre pelo lado direito com o Eduardo e o Kelvin. Falta marcada no campo de ataque. Guilherme. Deu a carga ali. Fez a carga faltosa em cima do João Marcos. Falta para a equipe do Liverpool. Bateu rapidamente o João Vitor. Para Vinícius. Prendeu a bola Vinícius. Tentando cavar a falta. Tentou jogar. De novo. Toma uma bolada agora sensacional. Vídeo cacetada. Vídeo cacetada. Vídeo cacetada. É? Não foi nada. Não foi nada aí. Ai, eu acho marido novo. Vai para o palco. Vai para o palco. Carga faltosa do Juliano em cima do João Marcos. Boa jogada aqui pela direita agora. Falta perigosa para a equipe do Liverpool. Uma jogada perigosa perto da pequena área aqui. Dependendo do batedor, é lógico. Pode ser agora o empate do Liverpool. Só tomou sufoco até agora. A bola praticamente não chegou no Marcelo. A não ser em ocasião ali que o Marcelo saiu bem do gol. Logo no começo do jogo. Jogada perigosa. Autorizou. Partiu o Lucas para a bola. Jogou a bola para dentro da área. De qualquer maneira tirou de lá o Juliano. Sobrou com o Paulinho. Jogada perigosa de novo agora. Atenção, Juliano. Foi tirar a bola. Ergueu o pé muito alto. Marcou ali o juizão. Agora sim, uma jogada muito perigosa. Uma falta perigosa. Se caprichar na batida. Pode sair agora. Por que não? O gol de empate da equipe do Liverpool. É. Vinícius Canhoto bate muito bem na bola. Pode ser agora. Uma boa oportunidade para a equipe do Liverpool. Bate muito bem na bola o Vinícius. Se acertar realmente dali é meio gol. Pode ser agora. Atenção. Autoriza o juiz. Partiu o Vinícius para a bola. Para cima do gol. Não aproveita o Vinícius. Uma jogada perigosa. Uma falta ali na entrada da área. Canhoto. Bate bem na bola, mas não aproveitou. Não se concentrou devidamente. Acabou chutando. Uma bela oportunidade pela linha de fundo. Já batido o tiro de meta. Sobrou a bola com o Vinícius Comim. Boa jogada com o Juliano agora. Carregou a bola, Juliano. Pelo lado direito de novo. Eduardo. Tem feito as melhores jogadas por esse lado. Eduardo. Vai na linha de fundo. Tenta cruzar para trás. Eduardo. Escanteio agora para a equipe do Manchester. Vai tendo as melhores oportunidades de matar o jogo. De fazer o segundo gol da equipe do Manchester. E pode ser agora nessa cobrança de escanteio com o Kelvin. Autorizado o Kelvin. Partiu para a bola. Dentro da área. Aritana. Tenta cabecear Aritana. De qualquer maneira. Tira de qualquer maneira. Ela é de trás. Guilherme, Trator. Sobrou a bola com o Luan. Pode bater por gol Luan. Limpou um. Limpou o segundo Luan. Jogou a bola pela esquerda com a Aritana. Não alcança a jogada Aritana. Tira para frente de qualquer maneira o jogador da equipe do Liverpool, Marquinhos. Boa bola, João Victor no meio de campo. De novo o Pedro domina pelo lado direito. Passou por um, passou por dois, lateral. Cerrado o primeiro tempo. Placar de 1 a 0 para a equipe do Manchester. E aí, John? Pode levar lá para o seu programa para na rádio. Amigos, estamos aqui então no intervalo de partida agora dessa final do Campeonato Interno da Escola de Futebol Aliança 2011. Segundo Campeonato Interno da Escola de Futebol Aliança aqui de Araraquara. E estamos aqui agora com o nosso amigo aqui, parceiro da Escola de Futebol Aliança, João Farias, vereador aqui na cidade de Araraquara. que veio aqui nos prestigiar, fazer a entrega de medalhas, fazer a premiação conosco hoje. João, primeira vez que você está com a gente aqui. O ano passado, infelizmente, não pôde estar presente, até porque nós não fizemos uma cobertura legal, a nível de estar filmando, estar colocando no site, transmitindo a partida, fazendo as transmissões na íntegra. O que você está achando da movimentação dos meninos aí? Detectou algum craque aí do estilo do Jajá aí ou não? É, tem duas certezas, né? De que o árbitro é brincadeira e o Galvão Bueno é sacanagem. Isso é fato, né? Ainda bem que tem a meninada para salvar o jogo, molecada boa de bola, jogo pegado, né? Tem uns, inclusive, que bate pesado. E eu quero fugir do quarto zagueiro do time de preto, tá certo? Porque ele bate pesado. Agora, acima de tudo, parabenizar aí o Aliança por essa atividade. Acho fundamental esse estímulo que vocês fazem aí com os meninos, que é esse torneio interno, né? E a gente veio prestigiar. E, acima de tudo, tirando as brincadeiras de lado, parabenizar você e o Silmar, né? Primeiro pelo trabalho que vocês fazem na escolinha, revelando novos atletas para o futebol da cidade, mas, acima de tudo, construindo cidadãos. Então, parabéns. Eu espero que, ao final, ganhe todos e que a gente consiga esquecer que você está narrando e que o Silmar está apitando. Um abraço para todos. É isso aí, Marquinho. Vamos lá para o segundo tempo agora. Manchester 1, Liverpool 0. Vamos lá. Bem, amigos da Escola de Futebol Aliança, os amigos do site TV Aliança, vamos para a segunda etapa, campeonato interno da Escola de Futebol Aliança de Araraquara. Vamos lá. Você que tem algum menino aí de idade de 6, a partir de 6 não, a partir de 5 anos de idade, até 17 anos de idade, estão abertas as inscrições, as matrículas aqui na Escola de Futebol Aliança, aqui em Araraquara. Nós temos os treinos aqui no nosso campo de treino, aqui na Avenida Nascifidamo, sem número, esquina com a Papa João XXIII, aqui no Jardim Nova Época, próximo ao Jardim Martinez, aqui perto da Nestlé. E temos também as nossas atividades de sexta-feira, das seis e meia às oito da noite, o Baby Foot, que inclusive a gente vai colocar no site agora, trabalhando com crianças desde quatro anos de idade, até oito anos de idade no Baby Foot, todas as sextas-feiras ali na Escola Rafael de Medina, no Jardim Liana. Vamos lá, amigos, então para a segunda etapa, para o complemento dessa partida final agora, entre Manchester e Liverpool. Aí vem o Manchester de novo para o campo de ataque com o Matheus. Toca na frente, Matheus, para o Eduardo. Boa jogada, Eduardo. Tocou para trás para o Matheus, pode ser o gol, Matheus chutou, tira de qualquer maneira o time do Liverpool. Salvou a pátria ali atrás do Zagueirão. Aí vem o Bruno, entrou no segundo tempo o Bruno, bom jogador também. Tocou para o Léo, Léo Franck, vai pelo meio, Léo. Atenção, abriu, pode bater. Tocou de novo para o Eduardo, aqui do lado esquerdo. Levou para o fundo o Eduardo. Tira, tratou de qualquer maneira. O Eduardo ainda sobrou com a bola, cruzou para trás, bateu na zaga de qualquer maneira ali do time do Liverpool. Escanteio, mais um escanteio para a equipe do Manchester, nessa segunda etapa, pessoal. Dois minutos jogados do segundo tempo. Manchester 1, Liverpool 0. Lá vem Kelvin de novo na bola. Bateu o Manchester, para dentro da área. Bateu mal, tentou o gol olímpico. O Kelvin agora e não conseguiu, não foi feliz nessa batida. Tiro de meta para a equipe do Liverpool. Lá vem Lucas. Lembrando que o Liverpool está perdendo de 1 a 0 aqui na final do campeonato interno, segundo campeonato interno da Escola de Futebol Aliança de Araraquara. Categoria 97 e 98. Eduardo roubou a bola para Kelvin. Levou a bola para o meio Kelvin. Tentou a jogada no Bruno lá na frente, tentou fazer uma ligação direta, não foi feliz o Kelvin. Errou o passe. Sobrou para João Marcos. Tira para frente, de qualquer maneira, João Marcos. Sobrou a bola para Vinícius. De novo, João Marcos. Boa trama ali pela esquerda da equipe do Liverpool. Olha o contra-ataque agora. Perigoso da equipe do Manchester. Léo, levou no fundo. Pode ser, Léo. E a bola sai. Em tiro de meta. Bateu no pé do Leonardo por último ali, do Leonardo Frank. Não aproveitou a jogada do Leonardo. E a bola acabou indo para a linha de fundo. E o time do Liverpool vai procurando bastante as jogadas com o Vinícius ali pelo lado esquerdo do ataque do Liverpool. Mas o Vinícius não está bem na partida hoje. Está errando muitos passos. Perdeu mais uma bola agora o Vinícius. O Bruno levou para a linha de fundo. Cruzou o Bruno. Sobrou para o Matheus. Pode ser o gol. Bateu para fora, Matheus. Perde a chance, Matheus, de fazer o segundo gol da equipe do Manchester. Dominou de direita. Bateu com a esquerda. E a bola foi pela linha de fundo. O Kelvin domina a bola aqui pelo lado direito. Marquinhos vai firme na marcação. Tentou cavar. Falta aqui o Kelvin, mas não foi feliz não. Bola seguiu. Miller. Chama o resgate, chama o resgate, que o Pedro acabou machucando ali agora. Tentou jogar do time do Liverpool para o canto de ataque. João Cartão tentou levar ela pela linha de fundo da direita. Olha a bola. Boa bola do Liverpool agora. Marquinhos na linha de fundo. Bateu para trás Marquinhos. Olha o gol. Filipinho. Gol. 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 E o gol da equipe do Liverpool, Filipinho. Uma bela jogada tramada pelo lado direito com o Marquinhos. João levou no fundo, tocou para o Marquinhos. Ele cruzou, bateu para trás. Filipinho bateu de direito, meio torto na bola. Empata o time do Liverpool. Agora Manchester 1. Liverpool também 1. E o jogo vai ganhar em emoção agora. Vai ganhar em dramaticidade. Agora 1x1. Lembrando, amigos, que o empate pode levar para as penalidades máximas. Não aproveitou as chances que teve o Manchester e acabou empatando o Liverpool. É isso aí. De novo, boa jogada. Marquinhos com o Lucas ali. Tentou o calcanhar agora para o Lucas. O Marquinhos acabou errando. Olha o contra-ataque do Manchester. Miller roubou bem a bola. Impedimento do time do Manchester agora com o Matheus. Estava embaixo da saia, Matheus. Esperando a bola ali sozinho no campo de ataque. Muito bem marcado o impedimento. Falta marcada ali no meio de campo agora. Lá vem Luan. 1x1, Liverpool e Manchester. Tem o Luan. Muito mal. Torto. A bola foi lá na rua, Luan. Mal demais na bola agora. Lembrando que estamos na final da categoria 9798. Do segundo campeonato interno da escola de futebol Aliança de Araraquara. Pênalti. Só lembrando aí aos amigos que empatou é pênalti. Se terminar, continuar o placar do jeito que está. A gente vai para as cobranças de penalidade máximas. Falta no meio de campo ali do Guilherme. O juiz acabou não vendo. Acabou deixando seguir a jogada. Vantagem com a equipe do Liverpool. Tentou o Pedro. Tira de qualquer maneira agora o Lenniker para o campo de ataque. De novo o Trator. Tirando todas ali atrás do Trator. Vai jogando muito bem ali na equipe do Liverpool. Segurando a onda ali atrás juntamente com o Lucas. Olha a boa jogada tramada do Manchester agora. Tramou a boa jogada com o Bruno. Escanteio para a equipe do Manchester. Chegada perigosa de novo do Manchester pela direita com o Bruno. Tramando boa jogada com o Leonardo Frank ali. Tentou cruzar na área. Paulinho chegou na cobertura e conseguiu tirar essa bola para escanteio. Boa jogada. É escanteio. Kelvin de novo na bola. Bate bem na bola. Autorizado Kelvin. Bateu essa bola na área. Subiu o Jonathan. João tira de qualquer maneira para escanteio. Escanteio de novo o time do Liverpool. João tirou de qualquer maneira. A bola pegou na orelha da bola. E a bola acabou indo para a linha de fundo. Escanteio de novo para a equipe do Manchester. Atravessou o campo para fazer a batida desse lado aqui. O jogador Kelvin. Camisa número 10. Autorizado Kelvin. Bateu na área. Boa bola. Pode ser de novo o Jonathan. De novo. Tira e salva o time do Liverpool, Jonathan. Complementa a jogada, João Cartão. Boa jogada ali com o Vinícius. Domina o Marquinhos. Bela bola. Virada do Marquinhos para o Vinícius. Tira de qualquer maneira o Matheus. Joga essa bola de qualquer maneira para frente. Olha aí o Miller. Tentou tirar a bola. A bola sobrou com o Marquinhos. Boa jogada do Marquinhos. Acabou cavando um lateral no campo de ataque para a equipe do Liverpool. Paulinho roubou a bola do Liverpool. Tocou para Pedro. Passou no meio de dois Pedro. Atenção Pedro. Está tentando cavar uma boa jogada Pedro no meio de dois. Passou por um. Passou por dois. Rouba a bola Luan. Bom jogador Luan. Tira de qualquer maneira para frente. Olha a folha individual agora do Trator. Sobrou com o Bruno. Pode ser agora. Pode matar o jogo Bruno. Levou pelo lado esquerdo. Cortou para dentro. Tratou. Recuperação fantástica. Lucas tira de qualquer maneira. Sobrou de novo com o Manchester. Vai bater para o gol. Bate toito para a linha de fundo. Acabou desviando essa bola na defesa do Liverpool. Escanteio para a equipe do Manchester. Escanteio de novo para a equipe do Manchester. Deve ser o sétimo ou oitavo escanteio já da equipe do Manchester. Mas até agora não teve nenhum aproveitamento nessas bolas paradas. Lá vem Kelvin na batida. Para dentro da área. Kelvin olha o gol. A bola passa na cara do gol ali do goleirão Jonathan. E ninguém se aproveita da jogada. De novo lá vem o Manchester. Eduardo. Tentou fazer o corte na linha de fundo. Tentou o Lenniker de novo. Tira de qualquer maneira Paulinho para o campo de ataque. Sobrou no Luan. Bateu de longe para o gol Luan. Tentou de longe. Não conseguiu. Não foi feliz. Lá vem Kelvin. Tentando a jogada em cima do João Cartão. Gingou Kelvin na frente do João. Toca no fundo para o Eduardo. Tenta dominar o Eduardo. Trator só faz a cobertura e rouba a bola para a equipe do Liverpool. Boa jogada do Trator. Fez a marcação certinha. Fez a cobertura da jogada. E ganhou ali o tiro de meta para a equipe do Liverpool. O tempo vai passando. Amigos da Escola de Futebol Aliança. Amigos do site da TV Aliança. E o placar continua um a um. Paulinho perdeu uma bola. Não poderia perder essa bola ali Paulinho. Recuperou Guilherme pelo Manchester. Jogou no Bruno. Na ponta direita Bruno. Bom jogador. Vai tentar a jogada em cima do Lucas Bruno. Levou para a linha de fundo Bruno. Vai fazer a área Bruno. Ganhou a jogada na linha de fundo Bruno. De novo. Cortou para trás Bruno. Abusou Bruno. Podia ter cruzado essa bola na área o Bruno. Lembrando que estamos na final do Campeonato Interno 2011. Categoria 97 da Escola de Futebol Aliança de Araraquara. Você que tem desejo de estar conosco na escola. Só nos contatar pelo site. Boa jogada. Atenção Luan. Fazendo boa jogada do lado de trás. Eduardo. Com o Matheus. Tentou o Matheus. Tira de qualquer maneira Guilherme. Joga para frente Guilherme de qualquer maneira. Jogada dividida ali. Pediram falta mas não deram não. Boa jogada do Lenniker. Saiu jogando tranquilo ali atrás. Joga essa bola para frente agora o Lenniker. Vem aqui Alvi de novo. A pedalada em cima do Guilherme. Kelvio levou pelo lado esquerdo para a linha de fundo. Salva de novo o João Cartão. Tira essa bola para frente de qualquer maneira. São Luan bateu para o gol. E um golaço do Manchester Luan. Levou a bola pelo meio de campo. O jogo avançou. Ninguém pegou. Ninguém cercou. Ele bateu direto para o gol. Firme no chão. Não teve chance para o goleirão. Um golaço da equipe do Manchester com o Luan. Na parte final do jogo o Luan. Acaba fazendo o segundo gol da equipe do Manchester. Belo gol do Luan. Falta agora o campo de ataque aqui. Matheus fez a falta no Guilherme Trator. Boa jogada do Liverpool para o lado esquerdo. Filipinho com o Vinícius. Boa jogada. Salva de novo o Luan lá atrás. Melhor jogador do time do Manchester agora é o Luan. Fazendo bem a parte defensiva ali atrás. E ainda saindo com perigo toda hora nos contra-ataques. Vamos lá amigos. 14 do segundo tempo. O jogo vai se encaminhando para o seu final. E a equipe do Manchester vai ganhando o título 2x1 contra a equipe do Liverpool. Em Kelvin pela direita. Fazendo boa jogada. Com o Matheus. Então o Matheus para o Bruno. E tratava impedimento. Colhido impedimento ali em posição de impedimento o Bruno. Pedimento para a equipe do Liverpool que vai perdendo a partida por 2x1. Tentando de qualquer maneira aí nesse final de partida. Faltando aproximadamente 5 minutos. Tentando aí o empate que pode levar essa partida para as penalidades máximas. Aí vem Pedro tentando a jogada. Agora o lance perigoso ali para a equipe do Liverpool na intermediária de ataque ali. Aí vai Lucas para a batida. Mano que a bola parada é sempre uma jogada perigosa. Através de uma bola parada você pode empatar o jogo aí tranquilamente. Liverpool vai acreditando nessa possibilidade. Vai todo mundo para o campo de ataque agora nessa bola parada. Aí vem Lucas. Autorizado Lucas. Essa bola para dentro da área Lucas. Atenção e o gol. Quase. A bola passa perto ali da trave direita. Da trave esquerda da equipe do Manchester. Quase Lucas acaba empatando essa partida. Boa jogada aqui pela direita agora que o Eduardo quer ouvir de novo. O João tentou tirar essa bola não conseguiu. O Guilherme agora tira de qualquer maneira. Para a lateral. Vem Luan de novo. Bola sobrada ali do campo de defesa. Luan tocou para o Guilherme. Voltou de novo no Luan. Notou a jogada agora. O Luan não foi feliz. A bola sobrou com o Lucas. Seu Lucas. Abre essa bola para correr na frente o Filipinho. Mas não tem mais perna o Filipinho. Marcelo falhou. Olha aí que perigo. Marcelo foi desplicente para a jogada. Acabou falhando ali. Sorte que o Miller estava na cobertura. Viu o atacante do Liverpool. O Filipinho acabou não acreditando na jogada. Senão poderia ter complicado. Aí o Filipinho de novo. Tocou para o João Marcos. Atecipa bem o Miller ali na defesa do time do Manchester. Joga para frente o Miller. Mas não conseguiu ligar esse contra-ataque. Aí vem de novo o Manchester. Lá vem o Luan de novo pela ponta direita. Avançando agora com o perigo o Luan. Levou para dentro. Sofreu a falta agora o Luan. Lance perigoso. Falta feia ali do João Vitor. Mais conhecido como João Cartão. Pode levar até o Cartão agora. Por que não? Lá vai Kelvin na bola. Lance perigoso. Finalzinho da partida agora Kelvin. Se aproveitar essa oportunidade e fizer o gol agora, praticamente decreta o fim da partida. Autorizado Kelvin para a bola. Tira Jonathan de novo. Completa João Cartão lá de trás e rasga essa bola aqui para frente no campo de ataque. Bola sobrou de novo com o Luan. Vai arriscar o Luan. Ele chuta forte. Bateu para fora do gol dessa vez, Luan. O tempo vai passando. Vamos chegando ao final da partida. O Liverpool vai perdendo de 2 a 1. E o Manchester vai se consagrando campeão da segunda Copa Interna de Futebol da Escola de Futebol Aliança de Araraquara. Boa bola, Eduardo. Tocou na frente para Matheus. Ganhou a linha de fundo Matheus. Pela esquerda. Vai cruzar na área Matheus. Para trás. Para Bruno. Pode ser agora Bruno. Oba de novo. Tira de qualquer maneira Guilherme. Joga essa bola para escanteio. É São Bruno. Ganhou a bola pela direita. Para trás. Lenniker para o gol na trave. Na trave. Lenniker quase marca o terceiro gol e decreta de vez por fim o título da equipe do Manchester. Bela jogada de Lenniker chutou ali de primeira. A bola pegou no travessão. Lenniker pela direita. Tocou para Eduardo. Sobra a bola ali atrás para o Liverpool. Já vem a equipe do Liverpool. Uma das últimas tentativas agora no final do jogo. Tentou João Marcos pela esquerda. Tira de qualquer maneira a Lenniker. Logo a bola para a lateral. 2 a 1 para a equipe do Manchester. É o final da partida. É o final do jogo. Vai tentando as suas últimas cartadas. As suas últimas forças. A equipe do Liverpool até ter chegado no empate. E levar essa partida para a cobrança de pênalti. Roubou agora. Vinícius perdeu mais uma bola. Meteu Luan. Para Matheus. Boa chegada de Matheus. Saiu Jonathan de novo. E salva a equipe do Liverpool. Lá vai Eduardo. Para Kelvin. Cortou para dentro Kelvin. Tem Bruno Livre na direita se quiser. Tentou bater para o gol. Tentou bater para o gol. Kelvin foi fominha. Mesmo assim estava impedimento Matheus. Terminou Lucas com o Liverpool. Vai tentando as suas últimas jogadas. Agora o time do Liverpool. Marquinhos. Marquinhos aproveita a jogada. Joga de qualquer maneira para a linha de fundo. Está acabando a partida. Acabou. Acabou. É a final da segunda Copa Interna da Escola de Futebol Aliança Naraquara. A equipe do Manchester City Saga é campeã em 2011. Uma final emocionante contra a equipe do Liverpool 2x1. Sai todo mundo comemorando os atletas da equipe do Manchester City Saga. O time do Liverpool triste, cabisbaixo, mas é normal. E acabaram aí então as nossas transmissões nesse ano de 2011. Pessoal, só lembrando os amigos da TV Aliança, os amigos do site da Escola de Futebol Aliança. Transmitimos aqui na íntegra a final do campeonato interno categoria 97 e 98 entre a equipe do Manchester City Saga. Vencendo a equipe do Liverpool por 2x1 na disputa do título. E lembrando que amanhã tem mais. Amanhã tem as finais da categoria 99, onde vamos fazer a final entre Inter e Roma. E teremos a final da categoria 2001 também, onde Ferroviária e Palmeiras farão a grande final também. Nós já convidamos desde já você, amigo da TV Aliança, o amigo do site da Escola de Futebol Aliança, a comparecer conosco, a nos prestigiar amanhã nesse grande evento, que serão as finais nesta sexta-feira.